Pronto? 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 Muito boa tarde, internautas amados, queridos. Hoje nós temos uma live aqui mais do que especial com meu amigo Jair Siqueira. Isso na cidade de Simão Dias é para se apaixonar, viu? Eles são assim arrasivos. Vocês não têm noção do que eu já ouvi aqui nos bastidores. Fiquem ligadinhos, não saiam daí. Se inscrevam no canal, ativem o sininho para receber todas as notificações. E agora com vocês, Jair Siqueira e banda. Eles são maravilhosos. Muito obrigada a todos pela audiência. Fiquem conosco. Hoje é uma tarde de domingo, uma tarde linda. E essas músicas que eles vão tocar e cantar agora, faz bem para a alma e para o espírito. Então, fiquem ligadinhos. E com vocês, Jair Siqueira. É nóis. Chama minha banda. Onde a máquina me leva, não há nada. Horizontes e fronteiras são iguais. Se agora tudo que eu mais quero, já ficou pra trás. Qualquer um que leva a vida nessa estrada, só precisa de uma sombra pra chegar. A saudade vai batendo e o coração dispara. Mas de repente a velocidade chora, não vejo a hora de voltar pra casa. A luz do teu olhar no fim do túnel e no espelho da minha solidão. O céu da ilusão que não se acaba, a música no vento que não para. Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Passou live! Passou live! É Siqueira o melhor do romântico ao vivo. Eu prefiro sonhar, não me lembrar. Desde a manhã de sol, entrando em casa, iluminando os gritos das crianças. Os momentos mais bonitos nas lembranças, não vão se apagar. Ai, quem me dera encontrar contigo agora E esquecer as curvas dessa estrada Eu prefiro sonhar com os rios E lavar minha alma Alguém se... Quando eu voltar Yes, Pax Olaia Chegou, chegou, chegou Onde a máquina me leva não há nada Horizontes e fronteiras são iguais Se agora tudo que eu mais quero Já ficou pra trás Qualquer um que leva a vida nessa estrada Todo exijo de uma sombra pra chegar A saudade vai batendo E o coração dispara Mas de repente a velocidade chora Não vejo a hora de voltar pra casa A luz do teu olhar no fim do túnel E no espelho a minha solidão O céu da ilusão que não se acaba A música no vento que não para Será que a luz do meu destino vai te encontrar? Há tempo, muito tempo que eu estou longe de casa E nessas ilhas cheias de distância O meu blusão de couro se estragou Ouvir dizer no papo da rapaziada E aquele amigo que embarcou comigo Seu de esperança e fé Já se mandou Sentado na beira de um caminhão Sentado na beira de um caminhão No meu nuvem azul No meu nuvem azul Fingiu-se que faz sol Na América do Sul Que nossos irmãos Nos esperam Nos esperam No coração do Brasil Minha dele branca Meu cachorro ligeiro Sertão olho concordo Bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudades Como o chão brasileiro Como o chão brasileiro É alguém sozinho a se esmarrar Sentido a minha rua Como eu até distante Quando eu desapareci Ela arranjou o amante Minha nova lista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Até parece que foi ontem Minha mocidade Onde fama de sofrer E outra universidade Minha fala nordestina É de esquecer o francês E vou viver as coisas novas Que também são boas O amor numa das praças Cheia de pessoas Agora eu quero tudo Tudo outra vez Minha dele branca Meu cachorro ligeiro Sertão olho concordo Bem-vindo do estrangeiro É o fim do termo saudades Como o chão brasileiro É alguém sozinho a se esmarrar Sentido a minha rua Como eu até distante Quando eu desapareci Ela dançou o amante Minha nova lista linda Ainda sou estudante Da vida que eu quero dar Já sei ela falando Já sei ela falando Já vou ao vivo Oh, Madalena, vou embora Agora ninguém vai pegar Agora ninguém vai pegar a gente Eu tenho de lugar Na cantina Será que eu mesmo Aceitei seu feito Não chorar 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 São fechadeiros São fechadeiros E aves de rafina O sol vermelho Do meu pensamento Música Suaf arrumada Não chorar E o nome dele é Cauê Vídeos O diferenciado de Sergipe, Jessica O melhor do romântico ao vivo O que é vestido De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Amas repartidas Vai se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Ele se guardar Sentimento e amor Que a morte passada Pode incomodar Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Ele se guardar Sentimento e ato Morro e amor da sala Pode incomodar De toda maneira Quando a gente tenta De toda maneira De toda maneira Pode incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Tome se guardar Sentimento ilhado Porque a porta assado Pode incomodar Dia vestido De saudades vivas Faz ressuscitar Casas mal vividas Tambas repartidas Mas se revelar Quando a gente tenta De toda maneira Tome se guardar Sentimento ilhado Porque a porta assado Pode incomodar Quando a gente tenta De toda maneira Tome se guardar Sentimento ilhado Porque a porta assado Pode incomodar Pode incomodar Pode incomodar Pode incomodar Pode incomodar Tá vendo aquele edifício, moço Ajudei a levantar Foi um tempo de aflição E era um quarto de condução Duas pra ir, duas pra voltar Hoje e depois dele pronto Olho pra cima e fico tonto Mas me chega um cidadão E me diz desconfiado Tudo é ex-admirado Tudo tá querendo roubar Meu domingo tá perdido Vou pra casa E tristecido Dá vontade de beber E pra aumentar o meu tédio Eu não posso olhar o prédio Eu ajudei-me a fazer Tá vendo aquele edifício, moço Eu também trabalhei lá Lá eu quase me arrependo Pois amassou pro cimento Ajudei a me evocar Minha filha inocente E só me toda contente Pai vou me matricular Mas me disse um cidadão Criança de pé no chão Aqui não pode estudar Essa dor doeu mais forte Porque é que eu deixei o norte E puso a me dizer Na seca castigava Mas o corpo que eu plantava Não tinha direito a comer Lá vem daquela igreja, moço Quando o padre diz amém Pois o sino e o baralho E se minhas vão de calos Lá eu trabalhei também Lá se valeu a pena E que é mestre de novena E o padre me deixa entrar Foi lá quem me estupidíssimo A paz deixe de polícia Não se deixe amedrontar Fui eu quem criou a terra Enche os rios, vi na serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Também não posso entrar Fui eu quem criou a terra Enche os rios, vi na serra Não deixei nada faltar Hoje o homem criou asas E na maioria das casas Eu também não posso entrar E amei que a senhorita Eu nunca pude lhe dizer Você jamais me perguntou E onde veio e pra onde vou E onde veio, o que importa Pois já passou O que importa é saber E onde vou E amiga senhorita O que eu tenho é quase nada Faz teu sol como abrigo Traz o que é seu E vem morar comigo Uma palhoça No canto da serra Será nosso abrigo Traz o que é seu E vem comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Vem morar comigo Vem morar comigo Aqui é pequeno Mas dá pra nós dois Se for preciso A gente aumenta depois Vem morar comigo Vem morar comigo Que é mais me diz De lua Tem uma baranda Que é minha E que é sua Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Doce mega senhorita Vem morar comigo Mega senhorita Vem morar comigo Música Eu sei que tudo pode acontecer Eu sei que nosso amor não vai morrer Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Vardei O beijo que você me deu Não sei Com isso tudo aconteceu Vou pedir aos céus Você aqui comigo Vou jogar No mar Flores pra te encontrar Não sei Não sei Por que isso tudo aconteceu Não sei Por que você me disse adeus Eu vou pedir aos céus Você aqui comigo Você aqui comigo No mar Flores pra te encontrar Música E eu vou pedir aos céus 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 Eu vou pedir ao sistema É pena que você pense Que eu sou seu escravo Dizendo que eu sou seu marido E não posso partir Como as pelas e móveis na praia Eu fico ao teu lado sem saber Dos amores que a vida me trouxe Eu não pude viver Eu perdi o meu medo, meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Das coisas do ar Aprendi o segredo, segredo Segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Eu não posso entender tanta gente Aceitando a mentira Que os sonhos desfazem aquilo que o padre falou Porque quando eu jurei Meu amor Eu tá indo a mim mesmo Hoje eu sei Que ninguém neste mundo é feliz Tendo amado uma vez Uma vez Eu perdi o meu medo, meu medo Meu medo da chuva Pois a chuva voltando pra terra Das coisas do ar Aprendi o segredo, segredo Segredo da vida Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Vendo as pedras que choram sozinhas No mesmo lugar Jailson Siqueira É pra o que mesmo aqui romântico e apaixonado É pra arrebentar os corações É pra falar de amor É diferente E em falar de amor, né? Eu tenho que agradecer agora A pizzaria Moro aos Pedaços Que já chegou a nossa pizza E ele tá aqui nos bastidores Olhando pra mim Mas eu tô agradecendo Muitíssimo obrigado, querido Traz aqui, por favor Não fala de pizza Porque me dá fome Eu já tô morrendo de fome Esse povo, meu Deus do céu Peraí que meu assistente aqui Tá aqui, segure Segure Vai cair a pizza Não vai, né? Só se for na barriga Muito obrigada Vocês são os queridos A melhor pizza de Riachão, né? A pizzaria Amor aos Pedaços E aos Pedaços mesmo, viu? Porque é uma delícia Não vale comer, viu? Pessoal da produção Antes de eu sair daqui Tá bom? Eu queria abrir aqui pra mostrar Mas como é que eu vou fazer? Deixa eu tentar aqui Eu vou passar o microfone aqui rapidinho O cheiro tá bom, viu? Pessoal de casa não tá sentindo o cheiro Mas a gente aqui, pensa Ai, que delícia Isso aí, que delícia Agora eu vou pegar aqui outra coisa Um minutinho, viu? Gente, eu tô quase que sem ver nada Tem que ler aqui o nome do pessoal Eles trabalham na pizzaria, né? Chico e esposa pequena, né? Gabriel Robson Não, Rivan Samira Fala outro nome, não sei Xalã Xalana Felipe Silvia William Diego Mel Gente, essa galera toda É um mascote, né? Que tem aqui também É você? Keila Muito obrigada, viu? Pelo carinho Nosso espaço aqui Paxon Live Agradece muito Porque, gente Eles são demais Também quero mandar um abraço Para Geraldo Borges É isso? Ele tá no povoado Ginipapo Já mandou Meu mundo de mensagem Viu, doutor Júnior? Fala aí que eu tô no Ginipapo Tá todo mundo ao vivo assistindo Quero agradecer também Quero agradecer também Ao meu maquiador Diego Heistal Muito obrigado Por todo carinho Por estar comigo sempre Quero mandar um beijo Para o grupo da galera do Valeu Boi Que antes da gente vir para cá Bararam a gente, viu? Que vão estar todos ligadinhos Assistindo Tiramos fotos e tudo mais Então, quero agradecer A loja Conforto do Lar Moto Moto o que, gente? Peças, não é isso? Ai, Geragás É tanta gente Para a gente agradecer Nossos parceiros de sempre E a música vai continuar com quem? A música vai continuar com quem? Opa, é nós Jair Sanciclida Então, vamos apresentar Os componentes da banda, por favor Vamos sim Com quem eu falo? Boa tarde Boa tarde Como é o seu nome, querido? Dudu Você toca o quê? Guitarra Fala, amor Guitarra Vem que eu não morde, não, meu pai Não morde mesmo Ele é o nosso cantor, querido Que voz linda Obrigado, parabéns Fique à vontade O espaço é todo seu É nosso É nosso É nosso Você? Francisco Lennon Você é tecladista, né? Quem toca é ele, viu? O popular Chiquinho O popular Chiquinho Eles estão em cima Um dia, é isso Então, assim É um prazer imenso Tê-los aqui Por favor Fiquem aí ligadinhos Não saiam de casa Porque tem muita coisa boa Que vem por aí E quem estiver apaixonado Meu amor Pegue uma piriguete Como é o nome da cerveja aí Que é cara agora Que eu nem sei falar Porque eu não bebo Aí é porque o negócio fica ruim Eu não bebo Não entendo nada de cachaça Mas tudo bem Tira a cadeira Vai chorar Pega um travesseiro Porque o negócio está ruim Gustavo Lima arrebentou todo mundo Não foi esses dias? Misericórdia E vamos ter música boa? Vamos sim Vamos lá? Um sucesso Vamos mais Espaço é seu Obrigado Vamos lá? Aqui é assim, ó Há momentos Que temos que dizer um para o outro Decida Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está por água abaixo Se deixar virar relaxo Quem falava apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos? Seu corpo já não tem o mesmo sabor Não sua quando a gente vai dormir Nem sua quando a gente faz o amor Você só vai tomar amanhã sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novela rir Em perigo o som Diz que não tem nada bom E satisfaz o ego seu Você se esqueceu E dentro dessa casa Eu existo E em 2002 Casou comigo Polícia de Jumbo Explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer feliz Diz o que pude Mas o incomodado É que se mude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora ou ficar comigo Se vai me despeitar como marido Pois desse jeito eu não estou aguentando Decida Para de uma vez com esse delírio Talvez você precise usar colírio Da enxergar o quanto Ainda te amo Sente aqui comigo no sofá E vamos conversar É hora de abrir o jogo Nosso amor está por aglapar Temporal apaga o fogo Por que você não olha nos meus olhos Seu corpo já não tem O mesmo sabor Não sua quando a gente vai dormir Nem quando a gente faz amor Você só vai tomar banho sozinha Na hora do jantar Diz que já comeu Não vê novela ainda E nem o som Diz que não tem nada bom Que satisfaz o ego seu Você se esqueceu Que dentro dessa casa não existo Que em 2002 casou comigo Por isso exige uma explicação Se sou eu que te incomodo Pra te fazer felizes o que pude Mas o incomodado é que se pude Você que vai tomar a decisão Decida Se vai embora Ou fica comigo Se vai me despeitar Como marido Pois desse jeito Eu não estou aguentando Decida Ou pare de uma vez Que esse delírio Talvez você precise Usar colírio Não enxerga o quanto Ainda te amo Já se dera Falando de amor Muito pareciado Esse é a gente O melhor do romântico ao vivo Esse amor que traga em mim Eu não sei se é certo Encontrei o meu jardim Em pleno deserto Toda vez que tento te falar Não contém Não contém Não contém Não contém Não contém Não contém Eu queria dizer Que te amo Numa canção Já não posso Controlar Controlar Esse sentimento Cada dia aumenta mais O meu sentimento Toda vez que tento te falar Não contém Minha emoção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero dizer como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Não contém E emoção Eu queria dizer Eu queria dizer Que te amo Numa canção Quero gritar o teu nome Abrir todo o meu coração Quero dizer como é grande A minha paixão A minha paixão Já não sei mais O que faço Pra chamar a sua atenção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Eu queria dizer Que te amo Numa canção Melhor a gente terminar Do que ficar assim Não quero dividir Seu amor Quero você Só pra mim Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Ou você ficar comigo Ou me deixar de vez Agora chegou o momento Do que me decidir Vou procurar O teu filho E sair Por aí Enquanto a você Desejo toda felicidade Quero que você Seja feliz Quem sabe canta com a gente vai Já não aceito mais Outro amor Em sua vida Já não quero mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida Já não aceito mais Outro amor Em sua vida Já não aceito mais Ser teu ponto de partida Acho que não sou eu O grande amor Da sua vida As teclas Seu amor Quero você Só pra mim Mas acho que é impossível Não entre nesse jogo a três Ou você fica comigo Ou você fica comigo Ou me deixar de vez Agora chegou o momento Que me decidi Vou procurar Já não aceito mais Outro amor Em sua vida Já não aceito mais A gente já não aceito mais A gente já não aceita mais A gente já não liga mais A gente já não liga mais pra nada Você não sabe mais das minhas noites Chega cedo de madrugada Você já não é mais como era antes Se o corpo já não quer saber do meu Você com essa sua indiferença Só falar de amor, já isso queira Não deixe tudo se acabar Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena me entender A vida não tem graça sem você A vida não tem graça sem você Lembra quando nós nos conhecemos Havia um desejo em teu olhar Aquele nosso beijo apaixonado Uma vontade louca e te amar Hoje tudo isso está morrendo O que foi lindo já não tem valor Você com essa sua indiferença Não deixe tudo se acabar assim Eu sei que ainda existe amor Não vale a pena me entender Não vale a pena me entender A vida não tem graça sem você Sem você Sem você Sem você E aí E aí E aí E aí A cada dia que passa mais distante Um monstro tão bonito se perdeu na indiferença Evita que esse amor não teve consciência Dos sonhos que sonhamos em segredos Vão com Deus, o amor ainda está aqui Vão com Deus, o amor ainda está aqui Vão com Deus, o amor ainda está aqui O destino está dançado Já vivemos lado a lado Vá com Deus Desfile de minha alma Ao deitar Nos braços de nós dois Nascer um só Você ainda entendia Que tudo me doava Nas rodas mais difíceis Do meu eu Vá com Deus O amor em destaque Vá com Deus E deixe o som de fofinho Amor meu Se o destino está dançado Lá vivemos lado a lado Vá com Deus Vá com Deus O amor em destaque Vá com Deus 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 Estou em uma boate aqui na zona sul Eu bebi demais e não consigo lembrar sequer Qual é o nome daquela mulher Ador da noite na boate azul Doente de amor, louco de remédio No vida noturna O amor da noite é uma boate aqui na zona sul A dor do amor é com outro amor E a gente curará Vim curar a dor desse mal de amor Na boate azul Um e quando o carão